Já que nenhum dos dois desiste, então vamos ao super desafio valendo 5 minutos! Quem será que vai comer mais cenouras de chocolate? Será que é o Luciano? Ele tá comendo. Ou a Daniele? Quem é que vai comer mais? Ela tá já em mais uma cenoura de chocolate. Hum, que gostoso, hein? Que gostoso! Ele tá comendo bem também! Mas ainda é só o começo, é só o começo! No máximo 5 minutos ou então, quem acabar primeiro, quem comer primeiro, as 30 cenouras. Nós deixamos 30 cenourinhas de chocolate para cada um. Então, a Daniele está abrindo mais uma aí, tá indo bem, ela tá indo bem. Segundo o participante, o Vinícius, ela vai comer mais. Agora ela já deu uma travadinha. Mostra o rosto dela! Vai, vai Daniele, vai, 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 vai! Come a cenoura, come a cenoura de chocolate, que delícia! Olha o Luciano, Luciano! Bring it, bring it! Tá aqui, ó! Mas é só o começo, Luciano! Vai, Luciano, vai! Com o que vai essa cenoura que está na mão? Olha aí, obrigado, Adriana! Muito obrigado, Adriana! É o nosso desafio de Páscoa! O super desafio! Quem come mais cenouras de chocolate? De um lado, o Luciano! Do outro lado, a Daniele, que tá desembrulhando mais uma cenourinha de chocolate! É cenourinha de chocolate! Ô, ele também já tá com mais uma cenourinha aí, abrindo mais uma cenourinha de chocolate! Quem comer mais, vai embossar 200 reais o tempo, né? Nós vamos, daqui a pouquinho, a dois minutos, restando três minutos, hein? Cuidado pra não passar mal! Cuidado pra não passar mal! Será que alguém quer desistir? Ô, Daniele, você quer desistir, Daniele? Não, não, ela não desiste! Ele! Ô, Luciano, quer desistir, Luciano? Também não! Também não! E aí? E aí, hein? Quem será que vai embossar os 200 reais comendo mais cenouras de chocolate? E que a sua Páscoa seja uma delícia, um chocolate, que é bom, principalmente para as crianças, mas que, principalmente, Cristo renasça no seu coração e no coração de toda a sua família nessa Páscoa! Uma Santa Páscoa para todos! E a Daniele está se lambuzando! Não, não se lambuzou ainda, não! Não se lambuzou ainda, não! Não! Ela está firme! Ela está firme ali, comendo as cenouras de chocolate, tentando embossar os 200 reais! Será que ela vai comprar chocolate com os 200 reais? Vai comprar chocolate, Daniele? É, ainda vai querer mais chocolate? Ei, chocólatra, né? E o Luciano? E o Luciano? Eu acho que ele vai pedir água, ele vai pedir para parar... Eu acho que ele vai pedir para parar... Restam um minuto e meio para vocês, um minuto e meio, um minuto e meio! Quem será, hein, gente? Quem será? Hum, ainda tem bastante, viu? Ainda tem bastante! Será que ele ou ela vai comer mais? Deixa eu dar uma olhadinha... Ela colocou mais um saquinho aqui! Foi mais uma cenoura na mão dela! Olha só que delícia, hein? É a cenoura de chocolate! Cenouras de chocolate! É o super desafio do Carlinhos Silva, pagando 200 reais para quem comer mais cenouras! O Luciano está firme também, está firme! Não quer parar, Luciano? Desiste, Luciano! E vai pedir água, hein? Não, está firme! Daniele está firme também, está firme! Não quer parar, não quer parar! E o Luciano está engasgando, hein? Vai te dar uma dor de barriga! Uma... Mas ela não desiste, ela está abrindo mais uma cenoura, mais uma embalagem aí! Mais uma! E você? Você também, assim, gosta de chocolate? Ai, que as ganha, hein, Luciano? Atenção, atenção, atenção! Porque estamos na reta final, os últimos 20 segundos! Acabou! 20 segundos! Vamos lá! Vamos encerrando essa cenourinha! Acabando! Atenção para o tempo! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acabou! Chega! Ai, 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 ai... Friggy, friggy! Ai, 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 ai... Olha para a câmera, sorri, sorri! Sorria para a nossa câmera! Manda, manda um alô para quem está lá em casa! Então você... Por que ficou todo mundo mudo? Ficou todo mundo mudo! E ai, quem será que comeu mais? Bem, será que foi ele? Ele está dizendo que foi ele! Então vamos, vamos começar, vamos começar anotando no vídeo, anotando aí no televisor, no vídeo, Guilherme, quantas, quantas cenouras de chocolate comeu o Luciano. Atenção, vamos lá, olha, uma cenoura, duas cenouras, três cenouras, três cenouras, três cenouras, ele. Será que ela comeu três cenouras? Aqui está o sexto dela, três cenouras, vamos conferir se ela comeu três, uma, uma, duas cenouras, três cenouras, três, ela comeu três, ele também comeu três, ambos comeram três, três. Vamos, vamos saber se ele comeu mais de três. Comeu porque, olha, tem mais uma embalagem aqui do Luciano, quatro. E a Daniela, será que ela também comeu quatro cenouras? Deixa eu ver aqui... Quatro ela comeu! Está importado! Quatro a quatro! Quatro a quatro! Será que ele ganhou? Será que o Luciano ganhou? Bem, deixa eu ver aqui no sexto azul, que é o sexto dele, se tem mais uma embalagem. Mais uma embalagem! Cinco! Cinco para o Luciano, cinco para o Luciano. E agora a Daniela, deixa eu pegar aqui... Ai, 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 se é que tem mais embalagens aqui, mais saquinhos da embalagem da cenoura... Tem! Tem! Cinco a cinco! Cinco a cinco! Por enquanto, ninguém ganhou os duzentos reais, ainda são do programa, né? Ainda são do programa os duzentos reais. Agora, vamos saber se ela comeu mais? Vamos saber se ela comeu mais, sim? Ela, ela, no sexto, aqui, o de verde, né? No sexto, verde, cinco, até agora, ela. Seis, seis, a Daniela, sete... Sete! Sete! Será que ela comeu mais? Oito! 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 Oito, e, 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 e... Não tem mais nada, a não ser os lacinhos que vão cair, ó. Né? Não tem mais nada no sexto dela. Ela comeu oito. Ela comeu oito. Agora, o Luciano. Por enquanto, ela é a dona dos duzentos reais. A Daniela é a dona dos duzentos reais. Ele, cinco. Será que ele comeu mais? Mais, atenção, atenção, será que ele comeu mais? Vão cair os lacinhos. E mais nada! Ganhou! Ela ganhou! Ganhou a Daniela! Comeu mais! Ela comeu mais chocolate! Muito bem, né? Eu não falei? Mulher gosta mais. Com certeza. Eu falei que era meu. É, e acertou, né? Com certeza. Acertou oito, oito cenouras, né? Das trinta, oito cenourinhas, né? De chocolate. Aguentaria comer mais? Não sei, acho mais umas duas. É, que em cinco minutos você comeu oito cenouras de chocolate. Então, para você, a premiação... Ô, Mãozinha, traz o dinheiro. A Mãozinha veio pra cá também, Mãozinha. Dá aqui, Mãozinha. Pega, pega, pega da Mãozinha. Dá aqui, Mãozinha. Ô, Mãozinha, ô, Mãozinha. Ô, Mãozinha, lá da mão de vaga. Ela é a mão de vaga. É maldosa, né, Daniela? É maldosa. Puxa, aí, aí, mais, mais, mais. Mãozinha, vamos dividir esse cenourinho. Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro pra ela. Dá logo o dinheiro aí. Vamos dividir, Mãozinha. 200 reais, tá aí, 200 reais. Você não vai comprar mais chocolate, né? Acho que não. Chega, né? Chega, pelo amor de Deus, não dá certo. Comprar outra coisa, né? Outra coisa, né? Uma torta salgada. É melhor comprar uma torta salgada agora, porque doce, por onde chega. No domingo de Páscoa, você não quer nem saber de ovo de chocolate. Não, não, não entendo. Para os próximos dois anos, quem sabe? Tem uma tortinha de chocolate, hein? Você não quer levar pra casa? Pode vir, é bem-vinda. Ah, esta, a Daniele, que veio do Jardim São Francisco, comeu mais cenouras de chocolate que tá aí embolsando os 200 reais do Carlinhos Silva e, infelizmente, o Luciano. Luciano, né? Mas você foi, você foi, você foi, você foi bem, viu? Você foi bem, comeu, comeu, comeu cinco, né? Perdeu por três, né? Perdeu por três. É, só mais três, só mais três. Então, é o seguinte, olha. Você faz o seguinte, você leva essas três, leva essas três pra você, pra ficar no empate. Pronto, resolviu. Valeu, né? Valeu, valeu. E o Vinícius, o Vinícius está no telefone, o participante? É, está. Bem, ele apostou nela, né? Se ele apostou nela, então, o Vinícius ganhou a premiação, ganhou os 30 reais em dinheiro, porque no super desafio do Carlinhos Silva, ele acertou. Foi bem, né? Foi muito bem. Agora... Olá!